Eu fiquei muito feliz na final da Libertadores, com aquele maracanã lotado, cheio de gente. Não que eu seja tricolor, embora eu tenha torcido pelo Fluminense, mas porque eu vi o estádio novamente com muita gente. Na época em que nós governamos o Estado, foi criado o programa Gold Placa. Você se lembra? O ingresso custava R$ 1,00 e serviu para aumentar a arrecadação do Estado. Como é que funcionava? Era assim. A pessoa fazia uma compra num bar, num restaurante, ou até mesmo num supermercado, pegava a notinha, ia até uma lotérica. Na lotérica, ele trocava aquela nota por uma raspadinha da loterge. E depois, aquela raspadinha era trocada por um ingresso, pelo valor de R$ 1,00. Os estádios lotaram. Os times de futebol ganharam dinheiro. E os estádios não tinham só a torcida organizada, tinha muitas famílias. E hoje, com o ingresso custando R$ 60,00, R$ 70,00, não podem frequentar o estádio do Maracanã e outros jogos. Que tal voltar com o Gold Placa? É uma boa! Garotinho!